Essa é uma aula que eu vou precisar de ajuda dos biólogos, para eu não falar besteira. Vamos ver se esse curso que vocês estão fazendo aí está justificando, né? Vocês vão ter que me dar as respostas às coisas, tá certo? E como eu falei no início, na minha apresentação do curso, quem não souber nada sobre dinossauros pode recolher as coisas embora, porque é um pré-requisito dessa disciplina, tá certo? Então hoje eu vou falar sobre uma outra coisa, um outro tipo de operação que a gente faz em redes complexas, porque até agora vocês ficaram em centralidade, comunidade e motive, né? Renato mostrou motive, certo? Então, aí vocês dizem, mas o que mais eu consigo fazer com uma rede? E agora, hoje a gente vai falar de predição de link, que basicamente é, dado uma rede, tem dois nós, eu quero predizer se um link vai acontecer ou não. Como a gente está num curso ligado à biologia de sistemas, eu escolhi como tema de base, para mostrar link prediction, predizer se duas proteínas vão interagir. É o que a gente chama do problema de protein-protein interaction, tá certo? Então, para entender o que eu vou mostrar agora, a gente vai para a galeria de anatomia comparada do Museu de História Natural de Paris. Visitei, é bonito, certo? E eu vou perguntar para vocês o seguinte, é... Quando vocês olham esses esqueletos, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, por que vocês acham que esses esqueletos estão em mesma parte, em conjunto? O que esses esqueletos chamam a atenção de vocês? Tem a ver com a evolução, só que você deu um salto lá na frente. Eu quero, antes da evolução, antes das pessoas entenderem, antes de Charles Darwin, né? Aliás, tem um podcast chamado 20 Mil Legos, que eu recomendo para todo mundo, que é muito bom, que é um podcast sobre livros e cientistas, né? E eles... E tem uma primeira... A primeira fase, a primeira temporada é toda, vai seguindo Charles Darwin. Tá? É sensacional. Mas antes de chegar no Darwin, antes do Darwin propor a teoria lá da... A origem das espécies, as pessoas já tinham reparado alguma coisa nesses esqueletos. O que elas tinham reparado? Não era só nos esqueletos, eu estou mostrando o esqueleto, porque é mais fácil de... Né? O que elas repararam? Biólogos, me ajudem aí. Eles são parecidos, tá? Não precisa nem ser biólogo, né? São parecidos, você olha, são parecidos, tá certo? Eles têm semelhanças e têm diferenças, tá certo? E, na medida que você vai olhando os animais, vocês começam a olhar que existem essas semelhanças e essas diferenças. houve uma época aí, eu acho que foi no século XVIII, que houve uma corrida mundial por fazer coleções, então começou a se criar coleções, museus com imensas coleções, por quê? Porque as pessoas queriam entender a lógica por trás disso aqui, certo? Bom, quando Charles Darwin trouxe a origem das espécies, ele trouxe aí uma teoria, que é a que a gente fortemente acredita hoje, é a que está estabelecida, não tem outra, na verdade, mas é a teoria estabelecida, que prevê o quê? O que essa teoria diz? Por que esses dois caras têm similaridades? Por exemplo, se eu comparar, isso aqui é provavelmente uma baleia ou algum cetáceo, certo? Isso e um ser humano, certo? Eles são diferentes, né? Agora, se eu comparar essa com essa, ou essa com essa, o que isso está me dizendo? Eles têm um ancestral em comum. Então, notem, a hipótese é a seguinte, eu tenho dois animais, certo? Existia um ancestral comum, certo? Que, provavelmente, muito provavelmente, está certo? Tinha as características comuns de todos esses animais, certo? Quando eu falo muito provavelmente, é porque 99% dos casos é isso, vão ter algumas raríssimas exceções da regra, eu não vou entrar em detalhes da biologia aqui, mas vamos imaginar esses dois cetáceos. Eles tinham ali um ancestral comum que tinha a maioria das características comuns desses dois. Em algum momento, eles se diferenciaram, não é? Por mutações que foram se acumulando e criaram duas espécies diferentes. Até antes de a gente conseguir sequenciar a DNA, analisar a proteína, certo? Toda a árvore filogenética, toda a construção de ancestrais comuns era feita por anatomia comparada. Então, essa aqui era a base de toda a filogenia. Quer dizer, não eram só esqueletos, tá, gente? Aqui tem esqueletos, mas você também pode ver outras características. Você pode pegar animais empalhados ou animais mesmo vivos e você vai analisar as características dele. Esqueleto é uma das coisas que se analisa. É que no museu fica mais fácil você perceber, né? Mas você analisa muito mais coisas. A gente se analisava basicamente o fenótipo. Então, você olhava o fenótipo do ser vivo e dizia, ah, esse é mais parecido com esse. E existia uma hipótese muito forte que era a seguinte, certo? Se dois animais têm alguma estrutura que segue a mesma linha, não é? Muito parecida, certo? É mais provável que essa estrutura tenha sido herdada de um ancestral comum do que tivesse havido o que a gente chama de uma convergência evolutiva. Ou seja, os dois em paralelo desenvolveram a mesma estrutura. Tem casos de convergência? Tem, certo? Tem casos de convergência, a gente não vai discutir aqui, mas é muito mais provável que isso tenha sido herdado de um ancestral comum. Todo mundo está entendendo essas colocações que eu estou fazendo? Não está claro para os não biólogos o que eu estou falando aqui? Bom, legal. Então, agora eu faço a pergunta fatal, certo? Bom, antes disso, essa, antigamente, a anatomia comparada, não só a anatomia comparada, mas os fenótipos comparados, vamos chamar assim, eram a base da construção dessas árvores filogenéticas. Quando você olha uma árvore filogenética dessa, o que um nó desse significa? é um ancestral comum, está certo? Obviamente, esses ancestrais comuns não estão vivos hoje, certo? Então, ou eu tenho um fóssil de algum ancestral, ou eu tenho, hipoteticamente, um ancestral que tem características comuns desses animais, eu não tenho ele, mas existe, hipoteticamente, esse ancestral aí. Então, você vai montando essas árvores baseadas em similaridade. Aí, eu pergunto para vocês, o que é um dinossauro? Vamos lá. Vamos ver. Virou uma ave, vai. Ou aves são dinossauros, mas eu quero saber o que é um dinossauro. É um réptil, mas todo réptil prehistórico é um dinossauro? Não. Pterossauros não são dinossauros, não é? Répteis marinhos prehistóricos não são dinossauros, certo? Quem são? O que é um dinossauro? Os biólogos têm que saber responder, pelo amor de Deus. Tem coisas, mas a coisa mais característica que se classifica como dinossauro é essa configuração do quadril, não é? Então, o que aconteceu? Num momento lá da história X, um réptil, que é o ancestral de todos os dinossauros, gerou essa configuração de quadril que deu para ele uma vantagem evolutiva. Aí tem várias hipóteses. Ah, ele conseguia se mover de uma forma mais ágil. alguns deles conseguiram adotar uma postura de ficar de pé e aí conseguiam ser mais velozes às vezes no deslocamento. Enfim, tem várias teorias, mas o fato é que isso deu uma enorme vantagem evolutiva. Quando ele fala enorme, é porque os dinossauros realmente tomaram conta do planeta. É claro que aqui tem dois grupos de dinossauros, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas eles seguem essa configuração. E por que eu estou mostrando os dinossauros? Porque justamente a anatomia comparada é que faz você saber que é um dinossauro. Por quê? Porque se você vê um réptil com essa configuração específica de quadril, é tão difícil que um outro réptil tenha chegado nessa mesma configuração por um caminho diferente que a hipótese mais provável é que esse réptil ele tem um ancestral comum que é o ancestral comum de todos os dinossauros. A gente fez esse caminho todo para chegar na predição da interação entre proteínas. O que isso tem a ver com a interação entre proteínas? A gente vai entender. Então, vamos dar uma pausa na história da nossa anatomia comparada e tem um artigo que eu sugeri que vocês abrissem aí, tá certo? que ele faz uma espécie de sumarização das técnicas de predição de interação entre proteínas. Certo? Bom, eu não sei se vocês se lembram da aula do Murilo, né? Mas a lógica básica da interação entre proteínas, deixa eu descer aqui, é que elas precisam de alguma forma, e aí tem a ver com a forma geométrica, espacial da proteína, elas precisam, eu vou usar uma palavra simplificada, tá? Se encaixar. Isso é simplificado porque você vai ver aqui, e o Murilo chegou a comentar isso, que tem várias formas das proteínas interagirem. Então, eu não quero simplificar só em duas peças de Lego simplificando. Tem formas diferentes de espacialmente elas se encaixarem, nem eu sabia que tinha tanta forma até eu ver esse artigo aí, então, tem N formas, mas basicamente a gente poderia dizer que no espaço tridimensional essas proteínas têm que ter uma configuração que, entre aspas, se pluga ou se conecta, é isso que acontece. Certo? Bom. Mas isso não é fácil de predizer. Não é pelo seguinte. Ah, André, não bastava eu projetar a forma tridimensional e ver se encaixa? Certo? Quem pode me dizer por que as pessoas não fazem isso? Ô, pô, que ideia legal, vamos fazer. Não, por que que não fazem isso? Como é teu nome mesmo? Bruno. O Bruno estava tentando resolver esse problema. por que que esse problema não é fácil, Bruno? Oi? Oi? Não. 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 ela tem interação com o DNA. Eu não posso mexer tanto com essa conversão, porque pode dar muito problema. Então você está dizendo que tem partes da proteína que inclusive interagem com o DNA, é isso? Então, vocês estão vendo que é mais complicado, né? Mas o seu problema é mais complicado do que eu quero resolver aqui. O que eu quero resolver aqui é eu vou tirar o DNA da história, tá certo? Eu quero imaginar só duas proteínas que querem conversar entre si. Tudo bem? De alguma maneira. É de não dar, assim, o problema de a gente projetar espacialmente, você consegue resolver isso usando técnicas como cristalografia, tá certo? Que você vai transformar essas proteínas num cristal, vai jogar um raio de um... É uma luz muito específica, você tem que usar o laboratório que tem aqui do lado, o 5 ou o 1, para gerar uma luz numa amplitude muito baixa, para poder fazer isso é um processo caro, complexo, e nem sempre você consegue, depende de várias características da proteína. A outra forma é você pegar a sequência da proteína e tentar estimar qual é o formato tridimensional. O problema é que isso computacionalmente não é fácil, tá certo? Esse é um tipo de problema na computação que a gente chama de NP completo. Um problema NP completo é um problema que geralmente ele vai crescendo o tempo de resolução exponencialmente quando você vai acrescentando um elemento no problema. Então você pode dizer assim, eu vou chutar aqui. Ah, se eu tiver... Imagina lá, então a proteína é uma cadeia, tá certo? Tenho dois elementos nessa cadeia. Ah, tudo bem, com dois eu vou levar... Cinco segundos para resolver. E com três? Não, com três eu levo uma hora. E com quatro? Bom, com quatro é uma semana. De uma hora para uma semana? É. E com cinco? Ah, com cinco eu vou levar um ano para saber qual é o formato. E com seis? Cem anos. E com sete? Dez mil anos. Então é assim. Aí você diz, dá para resolver? Dá, mas vai levar dez mil anos. Então é como se não resolvesse, certo? Só que esses problemas, eles têm uma característica interessante. Imagina que você deu um chute. Você chutou uma solução, certo? Existe um algoritmo que num tempo razoável, pode ser minutos, horas, vai testar se ela está certa. Então ele leva um tempo muito longo para descobrir, mas se você der a solução, ele descobre muito rápido. Certo? Se está certo. Ele sabe se está certo ou não muito rápido. É por isso que hoje em dia tem programas como o AlphaFold, que usa aprendizagem de máquina para chutar uma estrutura baseada nos padrões que ele foi aprendendo ao longo do tempo. E aí depois ele roda um algoritmo para testar se o chute dele está certo ou não está certo. Tá certo? E esses programas, eles têm se mostrado muito bem sucedidos. Mas o que eu quero falar para vocês é que é um problema muito difícil. Certo? É um problema muito difícil de tratar. Então, a gente pode pensar que a gente pode ir por outros caminhos. A gente quer tentar usar outros caminhos para predizer quais são as interações entre as proteínas. Certo? E aí vocês estão vendo nesse artigo, e é por isso que eu trouxe ele, uma série de possibilidades. Tá? E apenas para vocês entenderem, a gente botar na balança uma versus a outra, a gente vai trabalhar hoje com uma das possibilidades. que é a parte de análise comparativa filogenética, e é por isso que eu falei de filogenia, que olha para características da proteína de uma e de outra e tenta estimar se elas vão interagir ou não, sem olhar o formato dela. Certo? E, na verdade, a gente vai usar uma rede para isso, e essa rede é uma rede evolutiva. Apesar de que os artigos, eles não classificam isso como uma abordagem de rede, eles classificam isso como uma abordagem filogenética. Na minha classificação pessoal, você só consegue fazer isso porque você tem uma rede, que é a rede filogenética. E tem técnicas que vão olhar a rede de interação entre as proteínas, e vão tentar estimar um link. Certo? As duas são predição de link. O que é a predição de link? Eu tenho uma proteína, eu tenho outra proteína, eu quero estimar se esse link existe ou não. Tá certo? Bom, uma vez, por que a gente quer fazer isso? Se é uma estimativa, isso não pode gerar poluição nos nossos dados? Porque estimativa pode estar errada. Por mais provável que a minha estimativa seja, ela pode estar errada. Tá certo? A ideia aqui, e isso está sendo muito usado na química também, inclusive vocês estão vendo que esse artigo foi publicado numa revista da química, não é? É o seguinte, geralmente você valida as coisas no laboratório, experimentalmente. Você vai lá no laboratório e testa para ver se acontece aquilo que você tinha predito. O problema é que se não tem uma máquina para te ajudar a dizer os melhores candidatos, você vai ficar perdendo tempo no laboratório, não é? Testando mil coisas porque você não sabe quem você vai testar com quem. Então, o que a máquina está fazendo aqui não é dizer, com certeza a proteína A interage com a proteína B. Não é isso que a máquina está dizendo. O que a máquina está dizendo é, esse é o meu melhor palpite. Certo? Testa para ver se funciona. E aí sim, o teste mais forte e que deveria ser considerado quando está disponível, é o teste experimental em laboratório. O cara vai lá no laboratório e testa se existe essa interação entre as proteínas. Certo? Como isso é feito no laboratório, eu não tenho a menor ideia. Alguém sabe me dizer? Quem é que sabe dizer? Como é que se faz verificação de interação entre proteínas em laboratório? Então, você vai botar um anticorpo para interagir com a proteína. Ah, ela puxa as duas. Ah, certo. Porque elas estão ligadas na hora que o anticorpo puxa uma, puxa a outra. E aí, quimicamente, você testa se está lá ou se não está lá. Uma ou outra. Eu gosto dessas coisas que se fazem na biologia, sabe? Eu acho super criativos esses experimentos. Bom, então, a gente vai olhar para uma dessas abordagens, certo? Bom, então, por que saber a interação entre proteínas é importante? Eu espero que eu não precisasse... Eu só estou reforçando uma coisa que o Murilo já mostrou vastamente aqui, que é basicamente o seguinte, entender todo o funcionamento de uma célula, do que está acontecendo, não só na célula, mas até na comunicação externa também, depende de entender como as proteínas interagem. É basicamente isso. Então, a interação entre as proteínas é a base de toda a explicação das coisas que estão acontecendo dentro da célula. Claro que as proteínas não interagem só entre si, interagem com RNA, com DNA, com outras coisas, mas o nosso foco aqui é a interação entre as proteínas, que é fundamental no processo todo. Então, as proteínas são o maquinário que vão fazer as coisas acontecerem, certo? Bom, então, agora eu vou introduzir a primeira abordagem de predizer interação entre proteínas, está certo? E essa primeira abordagem é uma hipótese baseada na mesma hipótese da evolução, que eu apresentei lá da anatomia comparada. O fato é o seguinte, no momento em que a gente conseguiu sequenciar a DNA, certo? A gente não tinha mais tanta necessidade, pelo menos para os animais que não estão extintos, de olhar o fenótipo. A gente vai direto no código fonte, que é o genótipo. Então, ao invés de fazer a anatomia ou fenótipo comparado, eu vou fazer genótipo comparado. E eu vou mostrar para vocês que isso funciona muito bem. Isso tem vantagens como, por exemplo, muitas vezes, o que parece que é igual ao olho, porque a anatomia comparada ou o fenótipo comparado, ele depende muito do cara olhar e dizer, não, isso aqui é a mesma coisa. Tem coisas que, evidentemente, são a mesma, mas tem coisas que são muito sutis. E aí você vai ver artigos científicos. Eu já li esses artigos porque eu já trabalhei com essa área de filogenia, colaborei com o pessoal que trabalhava com filogenia, usando o fenótipo. E aí você lê uns artigos, cara, que o cara vai olhar ali a pontinha da folha, não sei o quê, que separa, não separa. Isso é muito subjetivo, pode dar margem, é muito erro. Eles discordam, os biólogos discordam entre si. Um vai dizer, não é, o outro não é, olha só o que eu olhei aqui. Então, é um negócio difícil. Quando você vai para o genótipo, como a gente vai mostrar aqui, isso vai virar quase matemática. Está certo? Bom, então vamos pensar o seguinte aqui comigo. Imagine que eu tenho dois pathways. O que eu estou chamando de dois pathways? Uma sequência de proteínas que interagem numa cadeia. O que elas estão fazendo não interessa, se uma está reprimindo a outra, ou está promovendo a outra, também não interessa. Está certo? O que interessa é que essa depende dessa, que depende dessa e assim por diante. Existe uma interação. Certo? Eu estou usando sempre o número de três para simplificar o exemplo. Está certo? Os pathways podem ser grandes, podem ser menores, podem ser de vários tamanhos, podem ser de vários formatos, podem ser redes, podem ser várias coisas. Eles já sabem disso. Isso aqui é só para simplificar. Então, eu quero imaginar dois pathways hipotéticos. Está certo? Que fazem, que estão ligados a dois processos da célula. Tudo bem? Bom, Então, a gente tem um conceito que a gente chama de funcionalmente ligado. Certo? O que são duas proteínas funcionalmente ligadas? É quando elas fazem parte de um mesmo pathway, ou de um mesmo processo. Está certo? Então, não necessariamente, a minha proteína A interage diretamente com a B. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que essa primeira azul e essa última, elas são funcionalmente ligadas. Está certo? Elas não interagem diretamente, mas elas estão em um caminho de interação. Saber que proteínas são funcionalmente ligadas é tão importante como saber da conexão direta entre elas. porque, no final das contas, o que eu quero saber é, por exemplo, se eu mexo numa proteína, em que péssimo é que eu estou mexendo, o que está acontecendo. Então, eu posso ter um mapa preciso, mas eu também gostaria de saber só se essa proteína está nesse processo. Certo? Todo mundo entendeu o que é funcionalmente ligado? Então, eu vou mostrar uma técnica para predizer, tentar predizer a chance de duas proteínas estarem funcionalmente ligadas. E isso é baseado numa hipótese evolutiva, a mesma que a gente usa para entender como os animais se diferenciam. Então, agora, ao invés de olhar a forma, o fenótipo, a gente vai olhar os genes, né? Vocês já estão entendendo que gene e proteína são duas faces da mesma moeda, né? O gene codifica a proteína. Está certo? Então, você fala, ah, André, mas você está falando de proteína. Tudo bem. Mas elas são codificadas por esses genes que eu estou colocando na mesma cor. Está certo? Então, o que a gente vai imaginar? Eu vou imaginar que eu consigo sequenciar genes de várias espécies e, consequentemente, as proteínas. Está certo? E o que eu vou observar? Eu vou observar que o que eu vou chamar de espécies mais próximas, elas vão ter elas vão ter a sequência de genes mais parecida. Certo? E espécies que estão mais distantes entre si, como o lobo e a árvore, elas vão ter sequências diferentes. Gente, todas essas cores, as caixinhas, são absolutamente hipotéticas, tá? Não tem nada a ver com o real. É só para vocês entenderem a mensagem. Aqui eu botei verdinho porque é uma árvore. Vocês entenderam aí o esquema, né? Mas tudo bem. Então, a hipótese que funciona aqui é a mesma que a gente usou para o fenótipo, para o esqueleto, só que agora é para gene. Que é assim, ó, como esses dois caras têm uma carga genética muito parecida, certo? Provavelmente existia um ancestral comum que tinha essa configuração de genes que eles herdaram. Eu não coloquei aqui os que são diferentes entre eles. Tem diferentes, claro, porque o rato é diferente do ovo, então tem coisas diferentes, tudo bem? Eu coloquei só o que é igual. Então, provavelmente eles têm ali um ancestral comum próximo, já que tem muitos genes parecidos, não é que tem essa carga. Por que existe essa teoria? Essa teoria, ela existe pela mesma teoria da configuração física. É muito mais, né, é a que a gente chama de a navalha de Ockham, não é isso? A explicação mais simples é a que prevalece. Então, é muito mais provável que esses dois animais simplesmente tenham herdado esses genes de um ancestral comum do que eles evolutivamente por dois caminhos diferentes tenham chegado na mesma configuração. É só isso, tá certo? Da mesma maneira, eu vou dizer que essas duas aves também têm ali os dinossauros que são um ancestral comum que tem essa carga genética. Tudo bem? Bom, mas André, mas tem aí diferenças, eu estou vendo, entre o rato e o pássaro, mas tem partes iguais. Então, qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que a parte igual derivou de um ancestral comum e que em algum momento esses animais se diferenciaram geneticamente, foram se diferenciando e foram se... Então, é assim que se constrói uma árvore filogenética usando a genética, certo? Ao invés de analisar a forma. É claro que é muito importante vocês entenderem que isso só pode ser feito por animais que não estão extintos, tá certo? Ou que eu não tenho acesso ao código genético. Porque tem mamute que está extinto, eu não sei se já conseguiram sequenciar o genoma, mas acharam ele congelado lá na... Sei lá onde. Mas dinossauros eu não tenho acesso ao código genético, eu tenho que fazer pela forma, tá certo? É mais divertido. Certo? E aí eu vou, tá vendo? é claro que o que vai acontecer naturalmente é que quanto mais distantes os animais estiverem, certo? menos eles vão ter em comum. Certo? Tudo bem? E assim por diante. Todo mundo entendeu essa teoria? Então a teoria é aquela sequência que você está vendo ali, provavelmente, e tem sequências assim, que todo mundo vai herdando, tem umas sequências que são tão centrais, são tão importantes, que você vai ver ela se replicando em várias gerações ali, não sei se o formato do ribossomo, por exemplo, o que constrói o ribossomo, tem coisas assim. Bom, vamos imaginar que aconteceu uma mutação, certo? E que essa mutação fez com que essa, o gene que codificava essa proteína deixasse de ser codificado. O que vocês acham que vai acontecer? É, o Murilo falou que o nosso corpo tem sistemas redundantes, né? Que poderia ser. Mas vamos imaginar de uma forma mais simples que eu não tenho um sistema redundante. Porque eu acho que nem tudo tem um sistema redundante, né? E às vezes o sistema redundante não funciona tão bem quanto o sistema original, vamos dizer assim, não é? O que que acontece se essa proteína sumir dali? A função desse peço aí não vai acontecer, concordam comigo? Vamos imaginar que fosse divisão celular. Eu tô simplificando muito, tá, gente? Porque uma divisão celular tem N peçoes interligadas. Bom, eu tô simplificando. É uma divisão celular e eu perdi essa proteína e a célula não se divide. O que que vai acontecer? Não vai nem nascer o filhote ali porque as células vão parar de se dividir e tal. Então, você tem um peço aí quebrado que pode acabar com uma funcionalidade da célula, tá certo? A depender do gene, pode ser mais sério, menos sério, se tem redundante, se não tem redundante, pode ser que ele modifique, que a proteína não fique disfuncional, ela fique, às vezes, até mais eficiente, depende, tá certo? Às vezes, o que ele modificou não é vital, a cor do olho ficou diferente, por exemplo, não é vital, você não vai morrer por isso, enfim. Aí, entra uma teoria, certo? Imagine que eu tenho esses dois peças e que houve uma modificação genética de três genes, certo? Três genes. Aí, três entre esses daí, tudo bem? Quais são os genes que vocês acham que são mais prováveis de se modificarem? Depende da espécie? Depende da espécie. Gostei da sua explicação, apesar de ter entendido só uma parte, mas você está certa no sentido do seguinte, essa teoria, ela sofre várias críticas, tá, gente? Então, eu quero que vocês entendam que essa não é uma teoria absoluta que vai resolver todos os casos, tá certo? Ela sofre várias críticas, elas têm limitações, mas ajuda em alguns casos, tudo bem? Vocês vão ver que não existe uma técnica matadora de descobrir quem... Não tem. Não tem. As teorias, depois, elas podem ser combinadas para melhorar a sua predição, mas você tem toda a razão. Não vai funcionar, pode depender do organismo, por exemplo, mas vamos tentar achar o cenário mais típico que foi considerado pelo autor. Tem um autor que escreveu um artigo sobre isso. Então, o cenário mais típico é o seguinte, o que ele fala é, qual é o cenário mais provável? Se eu matasse essas três, esses três genes, o que eu estaria fazendo? Eu estaria desabilitando dois passways, tá certo? Se eu pegasse esses três, eu só estou desabilitando um passway. Eu estou falando três simultâneos, dificilmente acontece três simultâneos. Mas é só para vocês entenderem a lógica por trás do que ele está propondo. Então, tem esse autor, o Pelegrini, que escreveu um artigo dizendo o seguinte, se dois, olha só, é o que ele chama do princípio da conservação, certo? imaginem que cada um desses P's sejam o que ele está chamando de profiles, certo? O que é um profile? Imagine que eu tenho essas letrinhas na vertical, SC, B, SHI, são a presença ou não de um certo gene que codifica uma proteína, está certo? É a presença ou não de um gene que codifica uma proteína, tudo bem? Tá, a teoria dele é a seguinte, se entre espécies, olhando entre espécies diferentes, está certo? o mesmo conjunto de genes permanece, certo? É mais provável que esse conjunto de genes pertença ao mesmo Pessway. Eu tentei fazer todo o movimento para vocês chegarem nessa conclusão comigo. Conseguem entender essa teoria dele? Não, tem que ser uma hipótese, tem várias possibilidades de falha, várias questões em mais, ou seja, o que ele está falando é, imagina que eu tenho aqui, o que ele está chamando de, imagina esses dois profiles aqui, P2 e P7, certo? Se eu tenho dois organismos que tem esses dois genes e não tem esse, certo? O que ele está imaginando é que é muito provável que SC e BS pertençam ao mesmo Pessway, certo? Ele vai fazer essa análise olhando, inclusive, a distância entre os organismos, está certo? Porque, note, pode ser se você pegar dois organismos muito próximos, está certo? A possibilidade de você ter genes conservados que não são do mesmo Pessway, é muito grande, eles vão ter muitos Pessways em comum, está certo? Mas se eu pegar uma árvore e um ser humano, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter Pessways diferentes, está certo? E aí, a chance, eu vou ter uma configuração genética muito diferente e aqueles caras que sobrevivem em conjunto, provavelmente, pertencem ao mesmo, eles estão ligados funcionalmente. Note, ele não está dizendo que as proteínas estão ligadas uma a outra, elas estão fazendo parte do mesmo processo funcional. E ele não resume a Pessway só, tá? Não é só Pessway, tá? Só para você, são coisas funcionalmente ligadas. Pessway é uma das principais, está certo? Bom, todo mundo entendeu essa teoria? Agora que vocês entenderam a teoria, nós vamos à prática, tá? A gente vai ver, vamos entrar nesse software aí, chamado Filopro, certo? Eu já quero chamar atenção que esse não é, não que eu tenha visto, um software muito usado pelo pessoal que faz estudo nessa área, tá certo? Tem outras ferramentas muito mais usadas para isso, certo? É, eu só usei ele porque ele é o mais didaticamente arrumado, só isso, tá bom? A arrumação didática dele facilitou a minha aula, eu escolhi ele, se ele é o, né? Bom, então, o que a gente vai ver nesse Filopro? Nesse Filopro, a gente vai escolher o princípio da conservação da proteína. o princípio da conservação da proteína é esse que eu acabei de explicar, tá certo? E aí, o Filopro, ele permite que você coloque aqui uma lista de genes, parecido com o David ou com o String, lembram que você bota uma lista de genes? Você pode colocar, mas ele tem uma coisa mais didática que a gente vai usar aqui, que é, você pode escolher certos processos que estão catalogados lá no Genontology e ele vai trazer uma lista de genes que ele selecionou baseado naquele processo, tá certo? Eu vou ser franco e sincero, como eu usei isso só como uma ferramenta didática, eu não aprofundei, tem um artigo desse Filopro, eu não aprofundei em como foi que ele escolheu esses genes, tá certo? São ligados ao processo, não são todos os genes do processo, tem uma regra lá, mas eu não gastei tempo entendendo como é que foi, tá certo? Então a gente vai escolher aging, aging é o processo de envelhecimento, senescência, o que a gente vai fazer com aging? A gente vai, ele vai trazer aqui uma lista de genes, tá certo? Vocês estão vendo que os biólogos adoram criar sistemas de identificação diferentes, cada um é um, não, isso aqui é um ensemble, ou não sei o que, gene ID, tá certo? Por que criaram mais esse sistema, eu não sei, mas é divertido, é divertido. Bom, então cada um desses caras é um gene, que usa esse sistema de identificação chamado ensemble, blá blá blá, tudo bem? Bom, aí a gente vai dar um gol aqui, tá? E ele vai criar um mapa fofinho, é por isso que eu escolhi ele, ele tem essa coisa legal de visualizar, parará, parará. Então, o que esse mapa mostra para a gente? Tá? Vamos lá. Esse mapa, nas colunas, ele está mostrando espécies, certo? Então, vocês estão vendo várias espécies. Na verdade, a primeira letra é como se fosse assim, a ponto taliana, tá certo? Tudo bem? A ponto taliana, taliana, não, o primeiro é o gênero, o a é o gênero e taliana é a espécie, não é isso? Então, o a ponto, se usa essa notação, às vezes, que você bota só a inicial do gênero, ponto, a espécie, né? Então, ele botou assim para ficar mais sintético. Ele não foi muito feliz na escolha de cores, mas o esforço foi legal, ficou bacana o software, tá certo? Na vertical, nas linhas, eu tenho genes que são codificados. Atenção, gente, nesse caso, a gente não está falando de expressão gênica, não estamos falando de expressão. Esse não é um mapa de expressão gênica, tá certo? Esse é um mapa que diz se aquele gene, ele existe naquela espécie, está presente naquela espécie, tudo bem? Ele criou uma regra que ele diz o seguinte, o pretinho é quando o gene não está presente, certo? E as outras cores são quando o gene está presente, tudo bem? Bom, e aí, ele criou um sistema que eu vou ser franco e sincero, eu entendi parcialmente que é um sistema o seguinte, um para um é os dois, ou o animal, ele tem exatamente esse gene, aí ele chama um para um, tá certo? Aí depois ele tem um para many, many para um, many para many. Alguém está acostumado com esse tipo de notação? Não? Pois é, é uma notação que ele coloca lá no software, eu não gastei tempo para interpretar ela, até porque é essa aqui, ó, na documentação, tá? Eu não gastei tempo porque para a gente não vai ser relevante nessa aula exatamente. O que ele quis dizer é o seguinte, é, o gene existe, tá certo? Mas em condições, vamos chamar assim, diferentes, tem, é porque existe uma diferença entre a denominação de ortólogo, que é exatamente o mesmo gene. Ah, em português eu não sei se é parálogo, é parálogo? Paralogia é um tipo de ortologia, é isso? E o que que é a paralogia? É, é um tipo, mas enfim, vamos imaginar que cada uma dessas cores expressa um tipo de semelhança entre, ele tem aquele gene, mas parece que tem, é, eu não lembro bem os detalhes, eu não sei se ele tem uma variação, mas ele continua fazendo a mesma função, eu não lembro bem. Mas enfim, tá? Mas o mais importante para a gente é que o pretinho não tem e alguma cor significa que ele tem aquele gene de alguma maneira, certo? Bom, oi, é duplicado, quer dizer que tem, ele está sendo usado em duas partes do genoma, uma coisa assim? ele foi duplicado? É, eu vi essa explicação, mas eu não entendi o que que eles chamam de duplicado. Bom, pode, pode tentar explicar. Certo. 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 É aquele, a redundância, não é isso? Certo. É basicamente isso. Então vai ter dois. Esses são parálogos, é isso? Parálogos. Então são os genes que fazem a mesma função, vamos chamar assim. É que nem aquele que o Murilo mostrou que era a BL, era, que tinha o 1, o 2, o 3, geralmente você está enumerando, né? Tá. Legal. Então, por alguma razão ele acha que para a comparação isso vai gerar algum tipo de diferencial. Tá certo? Mas para nós, o mais importante nesse momento, eu vou usar isso como desculpa para a gente fazer um exercício usando um workflow. Como eu vou usar isso como desculpa? Para a gente, o mais importante é entender que isso vai virar uma matriz. Vocês já viram uma matriz com essa cara só que para a expressão de RNA. Não foi isso? Tá. Bom, vocês não vão fazer isso porque eu já fiz isso. é só para vocês saberem. Eu joguei no David só para gerar essas ilustrações aqui. Eu boto no slide que eu joguei no David para no futuro eu lembrar como foi que eu fiz. Eu achei que a melhor forma era deixar registrado. Mas, basicamente, se eu colocar esses genes que ele falou que estão ligados a envelhecimento no David, o que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui, gente. Vocês estão vendo que esse é um processo que o KEG, lembra dos passways do KEG? Chama de Cellular Senescence. Vocês vão ver que vários deles estão envolvidos nesses passways. Tudo bem? Então, a seleção dele foi essa. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque agora vocês têm que começar a entender uma rede paralela que é tão importante quanto a primeira. Que são essas redes que estão representando o que está acontecendo com essas proteínas que você está olhando. Está certo? Ou com esses genes que você está olhando. Outra rede que vai ser fundamental e que foi e que é usada até hoje para você selecionar os animais, as espécies que você vai comparar aos genes é a ontologia, lembra que eu falei de ontologia, que tem no Genontology. Está certo? Então, por exemplo, o David me trouxe para Cellular Senescence. O que tem no Genontology? Tem o catálogo de todos os genes que estão ligados a esse processo. Está certo? E o que eles fazem nesse processo e várias outras informações. Ele consegue, inclusive, no Genontology, ele tem outra categorização, eu devia ter mostrado aqui, eu esqueci, que é das espécies. Aquela árvore filogenética que vocês viram lá, ele tem isso registrado na forma de ontologia. E por que ele tem isso? Porque, por exemplo, eu quero fazer um estudo disso na mamália. Certo? Que é uma família. Mamália é uma família? Você tem que saber isso de cabeça, biólogos. Mamália é o quê? Uma família? Uma classe? Sei lá. Mamália, que são os mamíferos. Tudo bem? Mamália. Mamália. Mamíferos. Vocês não tinham entendido? Ah, uma malha. Não, mamália, que é uma, sei lá o quê, são os mamíferos. Está certo? Então, imagina que eu quero fazer esse estudo só com os mamíferos. Eu quero fazer um recorte. Então, essa construção sistemática do conhecimento e a associação de que genes estão ligados, a gente fez isso, inclusive, no Cypher, que genes estão ligados, em que cada estágio da árvore são fundamentais para a gente selecionar coisas e fazer as análises. Tudo bem? Bom, aqui é o biocarta, que é outro que mostra também ali os genes que estão ligados de uma forma mais... Agora vem a nossa tarefa, que vocês vão começar a fazer agora. Então, vocês esperam que vocês estejam com a hora de aberto e a gente vai... Eu vou fazer um experimento científico com vocês agora, que é o seguinte. Eu não vou mostrar como é que vocês vão fazer. Vocês já fizeram uma coisa muito parecida com isso comigo na aula passada, duas aulas atrás, eu acho. Não vale, não vale ir lá pegar seu workflow para olhar. Não façam isso, senão vocês vão estragar a dinâmica do negócio, certo? Tudo bem? Qual é a dinâmica? O desafio é o seguinte. Esse está errado, gente. Esse é o segundo. Desculpa. Vocês vão abrir um slide que é só onde estão os desafios. É esse aqui. É um slide. Para quem chegou depois, lá no Classroom, eu coloquei os desafios nesse T05 aqui. Por quê? Porque é uma tarefa que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês e que vocês vão ter até o dia 28 para entregar, só que eu chamei atenção lá, não está aparecendo aqui, mas essa é uma tarefa individual. Eu falei que todas as tarefas vão ser feitas em trios, mas essa é uma tarefa só de mecânica da coisa. Então, eu prefiro que vocês façam individualmente. Eu dei até o dia 28 para vocês não se desesperarem porque o dia 23 é a apresentação parcial dos projetos. Então, eu dei mais um tempo para as pessoas não ficarem desesperadas, saírem correndo na rua, gritando, essas coisas assim. bom, então, o que que o que que eu quero que vocês façam nessa tarefa? Vamos lá. Essa é a primeira, tem várias e eu ainda, enquanto vocês estão fazendo a primeira, eu vou escrevendo as outras, um pedaço das outras que eu não terminei. Mas assim, o que que vocês vão fazer? Bom, quando vocês clicarem nesse link, certo? Ele vai trazer para vocês já arrumadinho, porque aqui nesse software, nesse filo, você pode dar um download aqui, tá certo? Download data, tá vendo? Aí, eu não vou, não precisa fazer isso porque ele vai, tem um cabeçalhozinho em texto que você tem que arrancar, então eu prefiro que vocês já peguem o meu que eu já dei essa arrumada. É uma arrumada muito simples que você faz no editor de texto, mas é só para já não perder tempo. Vocês estão vendo, ele vai levar, esse link vai levar para vocês para essa tabela que é o Ortholog Hitmap Data Aging, tá? Bom, vamos ver o que que tem nesse mapa? Esse mapa nas linhas é exatamente o que tem naquele desenho que vocês viram. Tem os genes, nas colunas tem as espécies e nas celas linha coluna tem aquele código 0, 0 quer dizer ausência, certo? E aí, os outros códigos 1, 2, 3, quer dizer aquelas várias formas diferentes de relação, tá certo? Bom, o que que eu quero que vocês façam? Isso usando o Orange, tá certo? Apresente um mapa ou matriz de distância entre os genes, você vai mostrar isso graficamente, então, o que que é mapa de distância entre os genes? Não sei se vocês lembram, aqui nos slides eu até botei a cara dele, o resultado final para vocês verem como é que é, porque eu sou um cara muito legal, tá? Eu já falei que eu vou direto para o céu, aqui na verdade, desculpa, eu botei o exemplo do mapa de distância entre as espécies, mas isso vai ser na tarefa 2, mas o do genes seria genes, genes, certo? e a distância. O que que é a distância? Vocês conseguem me lembrar o que que é a distância? Bom, para vocês entenderem o que é a distância, como realmente eu fiquei preocupado com vocês, eu criei um Orange Guide, ó, aí sim, hein? Tá aí o slide, tá certo? Agora sim, o que que o Orange Guide vai ajudar vocês? Eu só selecionei os ícones que vocês vão usar, então isso já dá uma facilitada, certo? Só que tem ícones e tarefas diferentes, e aí eu vou falando o que que cada ícone faz, tudo bem? Tá aí, olha, distância, eu não sei se vocês lembram a aula que eu dei sobre distância, imagina que você tem um vetor de características, eu vou colocar cada elemento nesse espaço n-dimensional e vou medir a distância, é isso que é a distância, tá certo? E aí, é basicamente assim, ó, você imagina que eu tenho uma tabela, certo? As linhas vão ser os elementos que eu quero comparar, e as colunas vão ser as características, tá certo? e aí eu vou fazer a distância baseada em linha e a coluna. Tudo bem? Então, o que que eu quero nessa tarefa? O que eu quero nessa tarefa é que vocês mostrem a matriz de distância, ou, você pode escolher as duas, ou mostrar as duas, tanto faz. O mapa ou matriz de distância, aí tem dois ícones diferentes para isso, e eu quero uma clusterização hierárquica dos genes. Eu quero que vocês clusterizem os genes hierarquicamente. A gente já fez isso aqui na sala com expressão de RNA, tá certo? Então, o processo vai ser muito parecido, tudo bem? Então, eu queria que vocês começassem a fazer isso agora. beleza? Beleza? Então, vocês estão com cinco tarefas aí para serem feitas, tá? vocês vão fazer isso na aula, ou em casa, vão terminar de fazer em casa. Eu coloquei uns exemplos do que eu espero nas tarefas, né? Então, a ideia da tarefa é que vocês vão tentar reproduzir a clusterização que é feita entre os genes. Por quê? Porque essa clusterização dos genes, quando você consegue clusterizar os genes, e aí aqui a gente está fazendo uma clusterização hierárquica, né? Eu acho que a maioria de vocês conseguiu fazer essa tarefa. Vocês fizeram o quê? Vocês pegaram as características dos genes, não é isso? E mediram, colocaram no espaço, né? Então, vocês lembram que eu falei que vocês podem colocar no espaço, certo? E aqui tem uma referência que eu compartilhei com vocês do Orange, né? Então, vocês usaram provavelmente esse cara para colocar cada gene, aquelas questões tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, ele virou um vetor de características, está certo? E aí você vai clusterizar. O que vai acontecer? Eu vou ter genes que tem um perfil mais próximo do outro, está certo? E conforme essa teoria, esses genes que tem perfis mais próximos ou muito próximos, a chance de ele estar na mesma, no mesmo processo, na mesma função ou no mesmo pathway é maior. Então, eu fiz uma tarefa, tem essa tarefa, depois tem uma tarefa que eu coloquei para vocês, que é para construir uma rede. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas relações entre os genes, ela pode virar uma rede, está certo? Ela pode virar uma rede que relaciona os genes. E cada nó é um gene ou uma proteína e você vai ter a relação entre eles, está certo? Então, deixa eu mostrar para vocês a cara do que... Não, não, depois eu mostro. Mas vocês entenderam, não é? Então, se eu tenho dois genes que têm uma distância entre eles, eu também posso fazer uma aresta, tudo bem? Aí tem aí mostrando como é que você faz isso e você vai construir uma rede, está certo? e a ideia é que você pode... Ah, eu esqueci, tem uma tarefa que eu estou querendo que vocês façam com cluster ou com cálculo de modularidade, eu vou botar essa também. Mas aí você também pode usar abordagem de rede, você pode pegar a rede, calcular a modularidade dos elementos e você pode ver como é que você cria as comunidades, por exemplo, tudo bem? Bom, mas eu vou deixar para vocês fazerem a tarefa em casa e vou fazer comentário sobre ela na próxima aula, eu só vou acrescentar uma que eu esqueci aí no meio, está certo? São seis, na verdade, então, está certo? Bom, como eu falei para vocês e eu queria concluir só com isso, tem mais de uma maneira de você predizer os nós que interagem. E eu queria mostrar rapidamente uma outra maneira só para mostrar para vocês como a própria rede, sem olhar para as características da proteína, podem me ajudar a fazer a predição. certo? Então, esse artigo, ele é muito interessante e ele está ligado a essa parte, eu compartilhei aí o artigo com vocês e esse artigo, ele faz uma crítica a algumas tentativas de trabalhos de predizer link entre proteínas da seguinte maneira, as pessoas estão usando métricas de redes porque o que a gente aprende na ciência de redes é que você pode pegar uma métrica que é usada num contexto como hub aplicar em outro contexto ou comunidade e você pode ver que aquela métrica funciona, é legal. Só que às vezes não funciona, nem tudo é portável imediatamente, está certo? Então, uma das métricas que se faz em redes sociais é chamada um amigo do meu amigo provavelmente vai ser meu amigo, tá? Então, é uma métrica que, por exemplo, o Facebook usa ou não sei se o Instagram faz isso para te recomendar amizades, por exemplo, está certo? não é a única, hoje em dia eles devem usar uma coisa mais sofisticada, mas você imagina que duas pessoas compartilham vários amigos, está certo? Elas não são amigos ainda, mas tem muitos amigos em comum. Qual é a chance de elas se tornarem amigas? É muito maior do que pessoas que se conhecem aleatoriamente, está certo? Então, partindo desse pressuposto, muita gente começou a criar um modelo que ele chamou de tripartite, que é o seguinte, se duas proteínas interagem com várias proteínas em comum, provavelmente essas duas proteínas, elas interagem, e aí a interação não é funcional, é a interação mesmo, conexão entre as duas proteínas. E eles fazem uma crítica a esse modelo, porque eles dizem o seguinte, existe uma questão de interface, e eles desenharam inclusive a interface aqui, certo? Você imagina X e Y, o fato de X e Y se conectarem com várias proteínas intermediárias, não quer dizer que elas se conectariam, está certo? Quer dizer que eles têm um tipo de interface, vamos chamar, aqui ele botou negativamente, podia ser qualquer formato, que se conecta com a interface dessas proteínas aqui, certo? Então, na verdade, o que eles estão falando é, você não consegue, não é bom para predizer que essas duas X e Y se conectam, mas, suponha que eu tenho as proteínas A, B, C que se conectam com X e Y, e eu sei que D se conecta só com X, certo? Pela hipótese da interface, se essas duas proteínas se conectam com muitas proteínas em comum, certo? Provavelmente, as interfaces são muito parecidas e, portanto, X, A, D deve se conectar com Y. Vocês entenderam esse tipo de coisa? Esse artigo é muito interessante de ler, porque ele, inclusive, faz análises de hipótese e realidade. Então, por exemplo, aquele gráfico que vocês estão vendo lá em cima, que eles estão considerando a hipótese que não funciona, eles disseram o seguinte, o que é a similaridade de Jacuá? A similaridade de Jacuá é uma técnica que se usa, que a gente chama da interseção sobre a união. É uma técnica que é usada para a gente ver quão próximos, em termos de elementos em comum, dois caras têm, certo? Então, quanto, dados os dois caras, quanto maior a similaridade de Jacuá, mais amigos em comum eles têm, frente a todos os amigos que eles têm, porque é isso que é comparado. Então, teoricamente, o que se propõe nessa métrica é que quanto mais similaridade de Jacuá, mais a probabilidade de conexão. Dados experimentais mostram que não, que na verdade é exatamente o contrário. Então, eles analisaram proteínas reais, pegaram interações conhecidas, que eles já conheciam, estimaram e compararam com o que existe e viram que não, que na verdade isso não é verdade. Porém, eles fizeram a mesma análise com esse tipo de predição aqui e eles viram que as predições estão muito alinhadas com a realidade, está certo? Então, notem que essa é uma técnica de olhando uma rede, isso é muito parecido com o motive, tá? De olhando uma rede, não é exatamente o motive, porque o número aqui pode ser variado, mas olhando uma rede eu consigo usar a estrutura da rede sem saber nada sobre a proteína para predizer um link. Isso é o que a gente chama de link prediction em redes, tá? A técnica anterior, o pessoal não classifica como sendo rede, porque aquela questão filogenética, etc., é como se fossem redes, mas são redes que representam o conhecimento que a gente tem sobre a história das proteínas. Aqui não, é realmente a rede de conexões das proteínas, está certo? Beleza? Legal, gente? Então, bacana. para a próxima aula vocês vão terminar, não, próxima aula não precisa terminar o trabalho não, eu botei lá para o dia 28, mas vocês estão vendo que é moleza, né? Eu podia até botar para a próxima aula, na verdade, mas eu vou deixar mais tempo, porque tem umas tarefas um pouco mais, e eu vou acrescentar uma aí. E aí A CIDADE NO BRASIL